Em uma universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista desafiando a sua turma de alunos perguntou para o mais frágil, Ei menino, Deus existe? O menino respondeu, sim senhor, Deus existe. O professor novamente o indagou, então Deus criou tudo o que existe? O menino encabulado respondeu novamente, sim senhor. Aquele professor, já sentindo o sabor da vitória, argumentou, então Deus criou o mal. Todo mundo ficou mudo naquele momento, sem reação. O diretor da escola estava na porta observando aquela movimentação e parou para assistir. Foi quando um outro menino levantou-se e colocou-se a falar, Professor, o frio existe? Ora menino, claro que o frio existe, você não sente frio? Então o jovem lhe respondeu dizendo, sinto, mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor e a ausência de calor que é chamada de frio. Professor, o mal existe? Menino tolo, você está a me desafiar? Você está querendo me desafiar? É claro que o mal existe, você não vê as pessoas se matando lá fora? Isso não é o mal? O menino então novamente trouxe uma sábia resposta. Não professor, isso é ausência de bem, é ausência de Deus. Foi quando o diretor entrou e perguntou o nome do menino, Albert Einstein. Um dos grandes, grandes mestres e sábios de todos os tempos. Meu amigo, sabemos que Deus existe e Ele não precisa de nós, mas quer precisar. Uma coisa que jamais vou esquecer foi quando o meu irmão um dia me falou, Deus não tem mais braços ou pernas, por isso Ele usa de nós como seus instrumentos. Ele quer nos usar. Foi aí que entendi que precisamos ligar o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus. Aí sim podemos experimentar um antídoto de todas as dores, o amor. Santa Teresinha do Menino Jesus nos deixou uma frase que sempre me emociona. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Que assim então possamos ser o amor no coração da igreja e no coração do mundo. Amém.